Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde tenho ódio E mande amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre capas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio lá fora e ela chama pra trás Entre capas e beijos É ódio e desejo É sonho e a ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim gofidente Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se falo pra ela Eu mudo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde tenho ódio E mande amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre capas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio lá fora e ela chama pra trás Entre capas e beijos Entre capas e beijos É ódio e desejo É sonho e a ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou viver Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se falo pra ela E o mundo sem ela Também é vazio Olha aí, Isa Muito obrigado, Leandro e Leonardo Mesmo mais uma vez Suou a camisa Obrigado, Serginho Até Obrigado, SBT Obrigado, auditório Obrigado a vocês Fiquem com Deus Até amanhã Tchau Eu vei no texado Viento em portão E eu aqui Em esta soledade Cierra a ventana Tá frio em nosso quarto E eu aqui Sem tus abraços Loco por sentir o aroma Loco por mirar o teu rosto Loco por besar o teu rosto E matar a pasão E este grande deseo Não te tardes muito Pois meu coração te chapa Dame pronto o teu carinho Já que estou solito Aqui esperando E quando te deixando E quando te deixo Com a lavada Quero ser a toalla Que te curra de amor E quando te veias E quando te deixo Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Agora não te tardes muito, meu coração te chama Dame pronto tu cariño, já que estou solito aqui esperando E quando cheques tu, com a roupa tomada Quiero ser la toalla, que te cubra de amor E quando cheques tu, a tristeza será E para o reino a cair, o baralho é amor E quando você chegar, tira a sua pata do lado Quiero ser la toalla e o seu cobertor Quando você chegar, tira a sua pata do lado Quiero ser la toalla e o seu cobertor Quando você chegar, tira a sua pata do lado Vai tropezar, vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal Temporal de amor Pego meu carro e rodo a cidade Pra ver se esqueço um pouco de você Em cada esquina aumenta a saudade A minha vontade é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se põe a cuca no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo, eu só sei te amar E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro eu vou enxergar até amanhecer E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você É da paixão acesa que acha cerveja pra te esquecer Prendo meu carro e rodo a cidade Pra ver se esqueço um pouco de você Em cada esquina aumenta a saudade A minha vontade é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se põe a cuca no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo, eu só sei te amar E entre um bar e outro eu falo de você E entre um bar e outro eu choro por você E entre um bar e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer E entre um bar e outro eu falo de você E entre um bar e outro eu choro por você É da paixão acesa que acha cerveja pra te esquecer É da paixão acesa que acho que você gosta muito É da paixão acesa que acha cerveja pra te esquecer E entre um bar e outro eu falo de você E entre um bar e outro eu falo de você Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, só é por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, só é por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembra em mim eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião E vou descendo uma felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, só é por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, só é por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Eu vejo a luz do teu olhar Eu vejo a luz do teu olhar Luz que me guia onde eu for Luz que me guia onde eu for Eu juro por mim, eu juro por mim, eu juro por mim mesmo, por Deus, por Deus, por Deus, por Deus, Deus faz Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais, vou te amar É tanto querer, é tanta paixão Te amo do fundo do meu coração, eu juro Um homem e uma mulher, juntos pro que der e vier A meia luz, a dois, a sós Então a gente vai sonhar e conseguir realizar O mundo de amor sem fim, porque só depende de nós Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar, eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer, é tanta paixão Te amo do fundo do meu coração, eu juro Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar, eu juro Esse amor não acaba jamais, vou te amar É tanto querer, é tanta paixão Te amo do fundo do meu coração, eu juro Eu juro Eu juro Você me amou Você me amou Deixou em nós, muito mais Pra fazer tudo outra vez, pra fazer tudo outra vez Você me amou Você me amou Você me amou E eu deliro E eu deliro E eu deliro Nos gemidos de emoção Você me amou Você me amou Eu amou Num beijo de paz Você me amou Você me amou Você me amou Pra ser sem ti Você me quer de novo Eu sem pensar me lembro Num beijo de paz, num raio de luz Na festa do amor você me cedo Na luz do luar, no sol de verão Você é desejo e eu sou paixão Eu e você Obrigado! 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 Desta vez tenho razão De não querer voltar atrás Você passou dos limites Seu senhor me foi demais O amor é perigoso pra quem só quer ganhar É arma poderosa na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho, nada a ver Tentei de tudo, pode crer Pra se ter paz no amor Os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada brigando com você Ou noutra praia mudei de opinião O amor é coisa boa Se pros dois for muito bom Se vier, venha sorrindo Me conquistar, me pertencer Não vou ficar até amanhecer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Desta vez tenho razão De não querer voltar atrás Você passou dos limites Seu senhor me foi demais O amor é perigoso pra quem só quer guerrear É arma poderosa na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho, nada a ver Entende tudo, pode crer Pra se ter paz no amor Os dois tem que ceder Jogo de orgulho, nada a ver Entende tudo, pode crer Entende tudo, pode crer Pra se ter paz no amor Os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente sai andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Se me manda ir embora Se me manda ir embora Eu saio lá fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos Eu até desejo É só minha canura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura Provoca loucura E assim vou viver Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente sai andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio É desejo É sonho É ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doente Doente Mas se falo pra ela Eu mudo sem ela Eu mudo sem ela Também é vazio Eu mudo sem ela Eu mudo sem ela Eu mudo sem ela Eu mudo sem ela O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho louco a te lembrar Olhando da janela a solidão da rua Bate o desespero Vem saudade sua É tinho do céu Num baixa astral danado Esse apartamento É louco Alucinado O que mais me deixou a ser Louco apaixonado Tão fora de mim O gosto do seu beijo Ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Horizonte azul Perfeiro Luzes a brilhar O seu corpo nu Estrelhos Lembranças de mar As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade inertes na neblina Loucas fantasias vêm nesse apogeu Buscar no meu corpo encontrar o seu Coração não bate Apanha no meu peito Louco de saudade eu choro Não tem jeito O seu amor cheira E te falar de amor Do top dos meus dedos Lembranças de nós dois aqui Nesses lençóis ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças de mar Horizonte azul Horizonte azul Horizonte azul Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar Luzes a brilhar Horizonte azul O seu corpo nu Estrelhos Lembranças de mar Luzes a brilhar 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 Emheticas de mar Namás de mar Em festa de roteiro Não dá pra ficar parado Tem calmoio e boiadeiro E mulher pra todos lados Em festa de roteiro Em festa de roteiro Coração atravessado Eu sou o milhão no meio Desse povo apaixonado Tem que ser o primeiro Tem que ser o primeiro Tem que ter um braço forte Tem que ser um companheiro Tem que ser um violeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Da rainha do rodeio Em festa de roteiro Não dá pra ficar parado Tem calmoio e boiadeiro E mulher pra todos lados Em festa de roteiro Em festa de roteiro Coração atravessado Eu sou o milhão no meio Desse povo apaixonado Tem que ser um companheiro Tem que ser um companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte Tem que ser um companheiro Tem que ser bom vioteiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Da rainha do rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem que ser bom vioteiro Quem morreu pra todo lado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o pio no meio Desse povo apaixonado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o pio no meio Desse povo apaixonado De novo pra você Em festa de rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem que ser bom vioteiro E morreu pra todo lado Eu sou o pio no meio Não dá pra ficar parado Não dá pra ficar parado Não dá pra ficar parado Tem que ser bom vioteiro Tem que ser bom vioteiro E morreu pra todo lado Tem que ser bom vioteiro 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 E também contar com a sorte E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar Um beijo doce Da rainha do rodeio Tem que ser bom vioteiro 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 E morreu pra todo lado Em festa de rodeio Em festa de rodeio E coração atravessado Eu sou o pio no meio Tem que ser bom vioteiro 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 E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Na rainha do rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Fica doido e até o amor E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um filhão no meio Desse povo apaixonado Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um filhão no meio Desse povo apaixonado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Em festa de rodeio Em festa de rodeio E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Eu vejo a luz doce Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de lua Luz que me guia onde eu for Você Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só Deus Saiba que é só Deus Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus O Deus faz Vou te amar Eu juro Esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto ver É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois ações Então A gente vai sonhar E conseguir realizar O mundo de amor Sem fim Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Vou te amar Eu juro 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 Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Opõe o povo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade Na felicidade Pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Liga pra mim, não liga pra ele Hace muito tempo te amo Hace muito tempo te amo, te amo, te amo Quero hacerte muito, muito feliz Vamos tomar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Para mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Liga pra mim, não liga pra ele E ele, não liga pra mim Liga pra mim, não liga pra ele Liga pra mim, não liga pra ele Liga pra mim, não liga pra ele Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul Mas é que quando a noite vai se agonizando O farão da autora Os integrantes da vida do povo se foram dormir E a dama da noite que estava comigo Ah, nem foi embora Fecharam-se as portas, nozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Pra que essa música cento e cinquenta mil vezes Da minha vida tenha É por isso que você tá rico desse jeito, rapaz Eita, amor! Mas é que quando a noite vai se agonizando O farão da aurora Os integrantes da vida do povo se foram dormir E a dama da noite que estava comigo Também foi embora Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Eu vou naquele forró Não é pra dançar Nenhum motivo especial Que vem de lá O encanto de menina que dá gosto ver O povo Eduardo Costa e começa a mexer Lançando ela dá um show no salão Meu rebolado balança o meu coração Tenho que me controlar para que não aconteça Tudo aquilo que passa dentro da minha cabeça O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito ela corre perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer esteira O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito ela corre perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer esteira Eu vou naquele forró Não é pra dançar Tem um motivo especial que me prende lá O encanto de menina que dá gosto ver O povo toque da sanfone começa a mexer Lançando ela dá um show no salão Seu rebolado balança o meu coração Tenho que me controlar para que não aconteça Tudo aquilo que passa dentro da minha cabeça O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito ela corre perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer esteira O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito ela corre perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer esteira Se você olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar o seu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gozo, vai te amar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora de um outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sente tensão Vai doer mais que espinho se não for a minha mão Não acredito Se você olhar meus olhos e você tem que suportar Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi na sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, eu espero, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Hum, 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 hum Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero o exílio, quero a explicação Tão injusto que meu coração sofre tanto sem saber porquê